Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Palavra de sabedoria. Cuidado com a soberba. Amada, amado do Senhor Jesus. A palavra de Deus aqui, ela nos mostra como o Senhor, Ele ama a humildade. A Bíblia está me dizendo que, ao soberbo, ao orgulhoso, ao nariz empinado, aquele que se acha muita coisa, aquele que diz que tudo tem que ser do seu jeito. Ele resiste. A Bíblia diz também que, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Em outra tradução, em outras palavras, a Bíblia diz assim, a soberba precede a queda. Ou seja, o orgulhoso, meu irmão, ele tropeça e ele cai. Quantas pessoas, e quem sabe você, quem sabe eu, quantas vezes nós já caímos por conta do nosso orgulho. O nosso orgulho, ele nos eleva e muitas vezes a gente fica muito alto e quando a gente está alto a queda é maior. A queda é maior. Eu quero meditar com você nesses minutos de sabedoria. E eu quero lembrar aqui de uma história há dois mil anos atrás. Você lembra naquela entrada de Jesus no jumentinho, montado no jumentinho? Pois bem, eu quero fazer uma ilustração com esse jumentinho. Para te contar um pouco sobre o orgulho. Era uma vez um jumentinho que nasceu e viveu em Jerusalém há dois mil anos. Um dia, alguém veio buscá-lo e disseram, Jumentinho, o mestre precisa de você. Assim ele foi levado ao encontro do grande mestre. Era domingo de Páscoa. Jerusalém estava lotada. Ele entrou na cidade pela porta principal e viu a multidão em delírio. Estava todo mundo dançando, exultando, lançando até as próprias vestes no caminho para que o jumentinho passasse por cima das vestes. O jumentinho se sentiu nas nuvens. O povo batia palma. O povo cantava. O jumentinho ficou delirando. O jumentinho ficou extasiado. Os dias foram se passando e aí aquele jumentinho não viu mais o mestre. Mas ele gostou tanto daquela entrada triunfal que ele queria muito. Ele sonhava com que os seus amigos vissem a sua glória. E ele chamou os seus amigos para verem como ele era querido. Ele chamou os seus amigos para verem como ele era cheio de glória. Como quando ele passava as pessoas batiam palmas e ficavam em êxtase com a presença do jumentinho. E aí o jumentinho saiu pelo meio do caminho contando aos amigos dele e dizendo Olha, o povo me ama. Eu entrei lá em Jerusalém e na entrada da cidade pela porta principal as pessoas vibraram quando me viram. As pessoas lançavam ramos, lançavam suas vestes no caminho, batiam palmas, estavam extasiadas de alegria. Bora ver isso. E ele saiu chamando alguns amigos dele, o jumentinho. E quando ele chegou na entrada de Jerusalém, cheio de orgulho, foi empurrando as pessoas. E ele começou a dizer Sou eu! Abra um caminho! E lá estava o jumentinho empurrando as pessoas. Cadê? Comecem a colocar suas vestes no chão. Comecem a gritar Osanas! 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 Ah, ele tinha pensado que a glória daquela outra entrada era para ele. Só que dessa vez o jumentinho não tinha o mestre montado nele. O jumentinho acabou levando uma surra da multidão. O jumentinho foi jogado para fora da porta da entrada da cidade. O jumentinho não era amado. O jumentinho não era nada. Porque ele estava sozinho. O mestre não estava montado no jumentinho. Moral da história. Amado ou amada, todas as vezes que nós conquistamos vitórias nessa terra, nós devemos nos lembrar a quem pertence a glória. Sem Jesus Cristo, você é um jumentinho. Ei! Eu vou repetir isso para você, para você não esquecer. Sem Jesus Cristo, você é apenas um jumentinho, um carregador de Cristo. você precisa entender que o que você tem, que o que você faz, que a sua inteligência, que a tua desevoltura, que a tua capacidade, ela vem de Deus. Às vezes a gente quer a glória, quer ser exaltado, quer que as pessoas se alegrem com a nossa presença. Mas quando a gente vai sem o mestre, quando a gente vai sozinho, a gente leva uma surra e sai colocado para fora. Segunda Coríntios 3 e 5, Segunda Coríntios 3 e 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Toda a glória dele. Segunda Coríntios 4 e 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Amado, amada, quem sabe você hoje busca muito uma bênção, algo que você quer muito. quem sabe Deus ele não está te dando um livramento e um livramento de você mesmo. Porque se hoje você tivesse algo, se hoje você tiver esse algo que você tanto pede a Deus, você se deixaria ser levado pela soberba, você acreditaria que é você e você cairia porque a soberba ela leva à queda o orgulho e aí Deus faz não, não, não minha filha eu não vou te dar isso porque eu quero te dar um livramento e esse livramento é de você mesmo. Quem sabe você não saberia lidar com essa bênção neste momento. Eu não estou dizendo que você nunca vai ter mas nesse momento quem sabe você não saberia lidar com ela. Cuidado, atenção, que o Espírito Santo lhe ajude a ligar o sinal de alerta todas as vezes em que o seu nariz empinar, todas as vezes em que você voltar com o espírito de jumento, do jumentinho orgulhoso, envaidecido, que achava que toda aquela glória era dele. que o Senhor ligue o seu sinal de alerta para que você não leve uma surra e passe vergonha. O orgulhoso, ele sempre quer ter razão, ele não sabe dizer eu errei, ele não sabe assumir sua falha, ele nunca erra, ele acha que merece tudo, que merece toda a tensão, o orgulhoso, ele não aceita repreensão, ele não sabe ouvir um direcionamento, cuidado, 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 cuidado. Ele não se sujeita, ele não sabe ser mentoreado, ele acha que ele sabe mais do que todo mundo, porque ele está só apoiado na sua inteligência, ele é cabeça dura, ele não consegue ouvir o contrário, que nós possamos nos humilhar na presença de Deus. Para vir a honra, primeiro tem que existir a humildade, uma humildade genuína, uma humildade sincera. Você lembra do que Jesus fez com os seus discípulos? naquele momento em que todos estavam reunidos e ninguém se sujeitou a lavar os pés, porque aquilo era uma tarefa do empregado menos qualificado. E aí Jesus, para dar uma lição de humildade, para mostrar que o rei dos reis era humilde e que nós também podemos ser humildes, ele amarra a toalha na sua cintura, pega a bacia com água e começa a lavar o pé dos seus discípulos, os pés dos seus discípulos. A humildade antecede a honra, não se engane, amado, não se engane, se você se deixar levar pelo orgulho, você está caminhando para a queda, mas se você escolhe se humilhar diante de Deus, você será honrado. O teu orgulho vai te levar à destruição. Você se lembra de Faraó? Ele disse, quem é o Senhor para que eu lhe ouça e liberte Israel? Eu não conheço esse Senhor, eu não vou deixar Israel ir. Aí o que é que Deus faz? Destrói a nação, destrói os bens, Deus manda as pragas e por fim Deus tira a vida dos primogênitos. depois Faraó sai correndo atrás do povo de Israel e Deus fecha o mar, destrói seus carros, carruagens, seus cavalos, todo o seu exército. Eu quero com essas palavras, amado, amada, fazer com que você se examine a si mesmo e odeie qualquer pensamento elevado. Eu quero que você nessa manhã desça do seu cavalo. Você está ouvindo? Eu quero que você nessa manhã diga assim, Senhor, me mostre onde eu estou errando, meu Pai. me mostre onde eu estou falhando, me mostre onde a soberba está me dominando. Eu não quero ser dessa forma. Eu sou uma criança necessitada de Ti. Eu preciso de Ti para tudo, meu Deus, até para as tarefas mais simples. Eu preciso de Ti para cantar, eu preciso de Ti para pregar, eu preciso de Ti para enfrentar, eu preciso de Ti para falar, eu preciso de Ti para dormir, eu preciso de Ti para acordar, eu preciso de Ti para tudo, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas a Ele, pois a glória. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda esta palavra no teu coração e setuma a bênção para a glória de Deus.